Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui jogando Clash of Haley, né? Se vocês quiserem que eu continue fazendo, que eu faça parte 2 disso daqui, eu faço de boas. Eu joguei algumas partidas agora, né? Eu ganhei esse baú, eu ganhei outros baús também. Vamos abrir aqui. Hum, peraí. É, vou mostrar as minhas cartas que eu tenho aqui, né? Aqui, ó, eu tenho esqueleto, um monte de coisa aqui. Preciso de lendária, mas vamos batalhar isso que vocês querem. Mas peraí, tem mais baú para me abrir. Né, pessoal? Peraí, hum, tá. Vocês querem que eu trago simulador de caminhão, ônibus? Eu trago, eu faço vídeo sem problema, mas vamos batalhar. Eu pego sempre essas torres primeiro, sabe? Mas vamos lá. Vou jogar com tudo, cara. Vou jogar com tudo, mano. Olha, ó. Peguei já, ó. Vamos pegar o mini P.E.K.K.A. aqui, ó. O dragão tá vindo. Vamos pegar o Valkyrie aqui, né? Pra pegar eles ali. Carregando, tá demorando, tá demorando, tá demorando. Não tá carregando muito rápido aqui, mas vamos lá. Eu não sei se eu perco, se eu vou ganhar, né, cara? Mas vamos invocar o exército de esqueletos aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Vou jogar flecha aqui, ó. 168, depois vou botar o mini P.E.K.K.A. aqui, pá. Jogar o mini P.E.K.K.A. aqui. Meu Deus do céu. Esperar, né, porque... Ó, conseguiu uma torre, hein? Conseguiu uma torre. Vamos pegar o cavaleiro, né? Tá muito difícil esse cavaleiro velho. Meu Deus, ele tira muito dano. Ele é bom, tira muito dano. Vou pegar aquele gigante agora. Vamos jogar flecha ali, ó. Porra, enquanto eu tô ganhando. Tô ganhando. Ganhei, pessoal. Isso! Isso! Aê! Eu ganhei um baú de prata, né? Aqui é meu clã, né? Vocês querem que eu trago mordem, combat, algumas coisas assim? Vocês deixem aí no comentário. Então, eu vou estar finalizando o vídeo para vocês, né? Pessoal, vocês deixem aí no comentário, se vocês quiserem um jogo assim, deixem no comentário o nome de um jogo que eu vou lá na Play Store e trago. Eu tenho Minecraft, mas eu não quero jogar Minecraft esse dia, não, porque tá ficando muito enjoativo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vocês deixem o like, se inscrevam, se quem não é inscrito, cliquem no sininho para ativar as notificações quando eu enviar um vídeo. Então, pessoal, valeu e... Fui!